Restou um pouquinho de amor Às vezes eu tento esquecer todo esse mal Mas o meu sentimento é uma loucura fatal Hoje te espero amanhã para ver no divã Você sussurrando, a noite acabando Nossos corpos a rolar Espalhando desejos Suor a nos molhar Lençóis azuis Seu facho de luz A penetrar No céu gemido O meu peito é bandido Querendo sua paixão Se eu te amar novamente Não será em vão Hoje te espero amanhã Para ver no divã Você sussurrando, a noite acabando Nossos corpos a rolar Espalhando desejos Suor a nos molhar Lençóis azuis Seu facho de luz A penetrar No céu gemido O meu peito é bandido Querendo sua paixão Querendo sua paixão Se eu te amar novamente Não será em vão Lençóis azuis Seu facho de luz A penetrar No céu gemido O meu peito é bandido Querendo sua paixão Se eu te amar novamente Não será em vão Obrigado.